Aprenda a regra de três composta em segundos. Como é que é, professor? É isso mesmo, eu disse aprenda a regra de três composta em segundos. Se precisar usar o direto ou inversamente proporcional, muito fácil, muito simples. Então não pula esse vídeo, vem comigo. Saca só aqui e preste bastante atenção. Em uma oficina de artesanato, quatro artesãs produzem 20 bonecas de pano em quatro dias. Se oito artesãs trabalharem por seis dias, quantas bonecas serão produzidas? Temos como respostas letra A, 40 bonecas, letra B, 50, letra C, 60, ou será letra D, 70? E aí, qual resposta está correta? Consegue resolver? Vem comigo. Primeiro passo, temos que separar as grandezas. Agora, temos artesãs, temos bonecas e temos dias. Agora, basta organizar. Vou chamar artesãs de A, vou chamar bonecas de B e vou chamar dias de D. Então, logo temos quatro artesãs, aqui para baixo, sacou? Produzem 20 bonecas, 20 bonecas de pano em quatro dias. Aqui para baixo, quatro dias. Se oito artesãs, aqui para baixo, trabalharem por seis dias, aqui ó, seis dias, Quantas bonecas serão produzidas? Como ainda não sabemos a quantidade de bonecas, logo temos que chamar de X. Agora, saca só aqui e preste bastante atenção. Agora é a melhor hora, a hora do macete. E qual o macete, professor? O macete é descobrir qual o objetivo da questão. Descobrir o objetivo da questão, basta inverter o objetivo da questão. Muito fácil, muito simples. Ah, professor, mas não tem como. É impossível resolver uma questão de regras descompostas sem usar o direto ou inversamente proporcional. É muito difícil. Ainda mais apenas segundos. É impossível. Pessoal, brincadeira da parte. Saca só aqui, vem comigo. Tem como sim, tá? Eu te provo que tem como. Muito fácil, muito simples. Ah, pessoal, inclusive tem um vídeo no canal onde eu explico passo a passo como resolver através do macete. É a aula 1. Então eu sugiro que veja, beleza? Vem comigo. Bom, então, pessoal, para esse enunciado, o objetivo da questão é a produção de bonecas. Sacou? Para esse enunciado, o objetivo da questão é a produção de bonecas. Logo, temos que inverter o objetivo da questão. Temos que inverter a produção de bonecas. O que está em cima desce. Ó, o que está em cima desce. O que está embaixo sobe, ó. O que está em cima desce. Sacou? E o que está embaixo sobe. Vai ficar assim, ó. Vai ficar X. E embaixo vai ficar 20, ó. Sacou? Invertemos o objetivo da questão. Agora, muito fácil, muito simples. Basta multiplicar reto. O de cima com o de cima. Isso mesmo, ó. O de cima com o de cima. E o de baixo com o de baixo, ó. Numerador com numerador. E denominador com denominador. Muito fácil, muito simples. Vem comigo. Então, logo temos, ó. 4 vezes X. 4 vezes X é igual a 4X. 4X vezes 4X, ó. É igual a 16X. Sacou? 8 vezes 20, vezes 6. Eu já sei, pessoal. Que dá 960. Sacou? Agora, podemos usar o método prático da matemática. Como assim, professor? O 16, que está multiplicando o X, ele passa para o outro lado da igualdade dividido. Que é usar o método prático da matemática, como eu já falei. Bom, então, logo temos, ó. X é igual a quem? A 960. 960. Dividido por quem? Dividido, ó. Por 16. E 960 dividido por 16. Logo, temos que X é igual a 60. E com isso, concluímos que a resposta correta é a letra C. E assim, chegamos ao final de mais uma aula top de regra de 3 composta. Compartilhe esse vídeo com geral. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E o mais importante, para tu que ainda não me segue, eu te convido a me seguir e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Vem comigo. Tamo junto.